Música Eu falo, 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 falo Sobre o tag Tentando te explicar tudo o que sinto Quando ouço, é que raio Eu falo, 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 falo É que dizem Tentando te explicar tudo o que sinto Quando ouço, é que raio Então Pare pra pensar Atenção O reggae não pode acabar O reggae raio Reggae raio Veio pra libertar E as suas mensagens Estão lançadas no ar O reggae raio Reggae raio E veio pra libertar Reggae raio E as suas Países Não Não Deixa Nem Pá Vem 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 Vem